Na região de Manhoaçu, um casal foi alvo de um assalto na LMG 838. Aqui já é outro caso, né? Trecho conhecido como Rodovia dos Estudantes. Segundo a Polícia Militar, os criminosos levaram uma moto que estava com o homem e a mulher, né? Por meio de uma estratégia. Como é que seria isso? A Sargento Tereza Cristina Santos, ela participou da ocorrência e vai contar qual que foi essa estratégia aí. Põe ela pra falar aí, Bebeano. Os autores amarraram uma corda em um poste e uma árvore que tinha lá no local pra poder causar a queda dessas duas vítimas, né? Eles caíram com a motocicleta e aí eles se aproveitaram dessa situação, dessa queda e roubaram, né? Subtraíram a motocicleta do casal. Eles tiveram algumas escoriações, houve necessidade do acionamento do corpo de bombeiros pra que eles fossem socorridos, né? Até o hospital por conta dessa situação. E de imediato as equipes policiais, assim que tomaram conhecimento do fato, passaram a dirigenciar na tentativa de localizar esses autores do roubo, né? E é sempre muito importante a informação da Polícia Militar, né? Nós seguimos ainda em rastreamento, buscando localizar esses indivíduos aí, autores desse crime. Ô gente, como é que pode? Olha a estratégia que essa gente citou aí. Você prestou atenção, você de casa? Amarrava uma corda de um lado num poste e do outro lado na árvore. Acorda, a pessoa vem. Acorda é um obstáculo, né? A pessoa cai ali, chega e leva. Essa coisa, essa brincadeira dos meus irmãos ali no Santo Antônio do Porto, né? Tem o corvo e do peão lá, eles iam passear com a minha família. Amarrava aquelas vassouras, não tem uma planta que chama vassoura? Amarrava ela naqueles trechinhos, aí vinha a pessoa mais idosa, trupicava e caía, como diz o outro. E não dá pra entender. Que estratégia. Como diz o Bebiano, é dinâmico, né, Bebiano? É, o crime é dinâmico, é impressionante, né?